Vista por ângulos diferentes, a mesma beleza deslumbrante. A majestosa ponte estalhada já é um dos principais cartões postais da cidade. O mirante, para ter uma visão panorâmica da beleza da capital verde planejada, é procurado por piauienses e também turistas. Porém, mais uma vez, o elevador está fora de operacionalização, parado e sem levar os turistas ao topo do mirante. Na SDU Centro-Norte, a explicação. Nós contratamos uma empresa e colocamos para funcionar um dos elevadores no dia 22 de dezembro passado. Infelizmente, domingo passado agora, o comando de abertura de funcionamento das portas do elevador queimou. Essa peça já foi solicitada de São Paulo, deve estar chegando hoje. No momento que chegar, ela é substituída e o elevador volta a funcionar. No entanto, nós temos o outro elevador, que pelo cronograma de recuperação dos elevadores, ele deve voltar a funcionar no final de janeiro, porque no caso de um quebrar, tem o outro.